Um jovem foi preso e um adolescente apreendidos também por tráfico de drogas. Parece até a mesma história, né? Mas é outro caso. Esse foi ontem à tarde no bairro Monte Castelo, também aqui em Juiz de Fora. Os militares chegaram aos suspeitos por meio de uma denúncia anônima e com eles os policiais encontraram 32 pedras de crack, 25 papelotes de cocaína, uma bucha de maconha e também uma balança. O jovem de 24 anos e o adolescente de 16 foram levados para a delegacia junto com todo o material apreendido. Duas notícias, duas denúncias anônimas ajudando a polícia aí a chegar em suspeitos. Levaram as pessoas presas, os adolescentes apreendidos e toda a droga para a delegacia.